Está-me a dar Kika? Bora. What the fuck? Oh, é o Michael Jackson e o Olaf. Sabes que o seu cérebro está de peso mesmo, um fogo. Michael Jackson, Olaf, Ruben Costa, Johnny Bazinga e o Armin, que deve ser um político qualquer. Hello. Deve ser um político qualquer, velho. É a Biana? Está-me a dar connect. E está a aparecer, não sei o que, a Biana consola ou eu. Oh, caralho. Ah, what the fuck? Graças, não consigo andar. Deve-lhe mexer no som. Bora. Eu estou bem. Vai estar no meio, mas não olha a coisa, vai? Olha a short. Ai, eu estou fogo. Eu sou amarelo então, ah? Eu sou roxo. Bem? Entrei, Korn. Acho que ninguém me viu. Conecta. Está a ser. Ok, já que escalou a música toda. Bem. Ah, não, menos foi sonora. A roda toda. Eu tenho a música, mas é para vir no fim da roda. Não é para vir durante o jogo. Flash. Dele. Nada fresh, nada fresh. Smoke e Korn. Trey ar de smoke, Korn. Mano. Aparece, morre. Não, não dilema. Short. Korn, Korn. Korn. Está desbocado, chapa, bicho. Bem. Bora aí. É. É um banco. E aí, capa. Acorda, o que tu faz? Costas. Ah, bro. Olha aí. Que puta de bitaria, bro. Feja a capa atrás. Esse gajo está vivo. Engano toda a gente, não é? O que é? Desculpa, bro. Foda-se. Como? Olha, foi embora o gajo. Depois desta. Deixinaste-me ele. Ficou-se embora. Essa flash. Vamos jogar sozinhos aqui. Nunca está no game long, bro. É sempre alguém que joga long. Agora foi embora. Se calhar era esse. Afinal, joga. Aparece, morres, bro. Afinal, joga. Ui. Tão sai. Smoke aí alguma coisa? O que? Onde é que batu essa merda? Aparece, morres. Não, mano. Oroca. Michael Jackson. Da lixeira. Já falei report, mano. Bank. Oh, mano. P90, bro. Que jabardão, mano. E o 4-5-5. 4-5. 4-5. 4-5. 4-5. Let's go. Há nadado ali, bro. Nunca. Nunca. Eu ali o matava. Eles me melhoraram essa merda. Viste? Desculpa. Agora é no frame a seguir. Aí. Eu fui. E o das 2 ao bocado, mano. Oh, das 2 não conta, bro. Vê-me toilets. Que desgraça. Que desgraça que foi aquilo. Vai estar ali outra vez, não vai? Traba-se para trás. Vai atrás. Oh, rodinho, bro. Tenho calma, bro. What the fuck? I'm planting the bomb. Calma é que, bro. Falta um. Tá bem baixo. Tá bem baixo. Tá bem baixo. Para ele. Como eu vi o short? Acho que tu ouviu-lo pela parede? Eu. Acho. Acho que tá. Ok. 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 Tá bem. O que? O que? O que, bro? O que, Michael Jackson? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Se não fosses tu, velho. Ai, ai. Eu não quero morrer, bro. Tire. Onde é? Qual o que é? Onde é? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tinha? Eu soube. Eu soube. Eu soube. Vem, rolou-me aquilo, pá. Não, não. P90. Eu não vejo ninguém, caralho. Flash long. Tem um long? Tem. Tá a toilet, então? Não. Tá aqui atrás. Tá, é close já. Tens aí flash? Tenho. Não, não tá aqui. Flash aí. O que vai dizer? Eu tudo cego ele. E o gajo? O adversário? Mas esqueci-me que ali não dá pra ver ali o cantinho. Ué, já podia estar aí? O Alex vem embora. Tá a defusar, tá a defusar. Olha lá o final. Oh, mano. Mano, eu não beijo ninguém, mano. Give more info. Eu não sei. Ui, vamos ver, vamos puxar, vamos puxar. Ui, talvez rush? Ah, vamos lá, acho que. Tá mal lá daquilo. Tá lá, tá. É capaz de tá lá. Nude. Mano, tá na... Leia. Agora tá difícil. Tá mesmo. Já tá lá. Tá outro. Tá outro. Balloon slow. Mano, parece um canguru aquele otário. Tô branco. Tô branco. Tô branco. Tô branco. Tô branco. Bora, bora. Fugiu. Ah, você já está aqui. Olha a porta. Ah, vamos ver conectado. Fua, que timing, porra. Porra. Mano, mas nós estamos dois assim, bro. Tem que dar. Deixa eu ir cá girar à frente. É, mano. É mesmo estúpido. Estão lá. Vai estar lá, vai estar lá. Mano. Tem long. Tem long. Morri. Tem. Tem long, tem long. Pai. Agora vai sem balas. Olha lá, fica bem long. 4x4. 4x3. Alguém abriu a porta do cone. Tá abrindo o cone. Pai. Bem. Bem no ouvido. E as mortes não assiste. Ah, iya. Que cena. Para ver quem matou mais. Top. É que ele lê as merdaíces mas que é fixe. Tipo... Deve ter mais tempo. Tipo, 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 tipa as toddlers. Este gancho está a desgraçar-se todo Dá no pontos Mas os pontos aparecem no fim Balones não sobe Bate a longa Tem a op longa Agora Michael Jackson vai a frente A op longa Tem que ganhar a op Mataram Mataram não era este? Tem sorte vai haver lixo Backside Backside Tem lixo Tem lixo Tem lixo Tem lixo E um aqui Manu Nice O seu P90 é melhor Você tem divertido? Sim O que? Você tem divertido? Sim Bate a balones Claro que estou feliz Que ideia é essa? Estão ganhando Estão ganhando? Sim Se estiver perdendo eu estou muito tóxico Estão ganhando? Estão ganhando Que é isto? Manu Oxi Acho que já é a última É a esquerda É do... Da onde? Das toalets O último toalets com a shotgun Falta só Fala já percebi Deixa eu ir à frente Ou assim Oh Rivardale É um gajo do Rivardale Tem con Não tem problema Long, long, long Tens bomba? Ele que aparece Não estou a ver ninguém, não long Olha, se tem... Algo feito lá Banana Ai, que puta, manda-me logo Rebenta-me logo Qualquer bola? Estão tudo a apanhar Montam aí os dois Por que? Talvez devemos ir para B, não? Está com Kill, kill, go Let's go Por que foi isso da mano? Ai meu Deus Está a tolerance Alvar, um para dois Por que bola foi aquela velho? Por que nem é dos três melhores jogos Longe disso Se for Ah, não imagino Se eu tivesse a jogar pesado Ia ser bonito Isso é é B? Só para ver, com um microjax não está em primeiro Com três daqueles É B? Acho que não Então é longo? Ah não, é meio Mid one Está tipo todo lado Con Com sorte Merda, fiquei sem balas Não me mandaste o teu gajo ir embora What the fuck? Não matei ninguém É, não é? Está meio Está tudo meio Deixa eu ver se eles vêm long Jackson, não Você vai morrer Sim Eu nunca disse Você já está olhando Oh Não Que nojo Ei, está aí? Ou és tu? Não, não, não Está aqui, está aqui, está aqui Droppou a bomba Ah, não Nice, rua encosta É? Não dá para matar mais Showcase Coloca, Armin Ormindo 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 Ah, estás a ver a rodinha que aparece no minimapa? É o som que faz Nada de matar mais Estão bem Estão cá close Já sabia Estão bom Estão caindo Estão caindo Estão caindo Estão caindo Estão caindo Você não pode ficar sozinho no B, eu acredito em você Você está morto. Obrigado. 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 Balões morto. Dê a longa. Não tem que ir aqui. Vai ser que eu vou dar o tratamento. Já foi. Está meio. Estou branco. Estão quatro eles. Está surinho. Medo. Está surinho. Está para ver por aqui. Mas voltei. Está bacana. Está bacana. Está bacana. Está bacana. Morreu. Estava surinho. 50. Não consegui em primeiro. GG. Não dá para ver mais. Bora. Já tenho o bônus semanal. 5 vitórias. Vámonos. Ogres Somos. Bom f ravos. Mais um troux imaginais. Então exageem todos os dois. Acab Additionally. 5 correus. Tchau.